Tarde demais Faz me esperar de novo Preciso de paz, não me chamo mais Pra apagar o fogo Noite de frio, numa gata no cio Sinal de perigo Baixo vital, eu me sinto mal Quero bom abrigo Você me esquece à toa Lá fora o tempo voa A solidão vai me matar Mas não faz mal, outro dia de sol Faz a vida boa Procuro evitar de te encontrar Em outra pessoa Amanhã de manhã já não sou sua fã Vou mudar de vida Andei por aí, provei da maçã Quero outra saída Mas se você me encontrar Esqueço e fico pronta É só você me convidar Mas se você me encontrar Esqueço e fico pronta É só você me convidar Baixo vital, eu me sinto mal No continente está tudo normal Na solidão, solidão e vento Saio do centro, eu não aguento Baixo vital, eu me sinto mal No continente está tudo normal Na solidão, solidão e vento Saio do centro, eu não aguento Baixo vital, eu me sinto mal No continente está tudo normal Na solidão, solidão e vento Saio do centro, eu não aguento Baixo vital, eu não aguento Baixo vital, eu me sinto mal No continente está tudo normal Na solidão, solidão e vento Saio do centro, eu não aguento Baixo vital, eu me sinto mal No continente está tudo normal Na solidão, Zurich tá tudo animal No continente está tudo normal